Gê, não dá pra me ver aqui mais, se tá certinho, enquadrado. Dá pra mim, ô, seu celular? Não sei se foi enquadramento aqui. Tô, a gente começou, hein? Como é que tá? Deixa eu ver agora, não. Não, outro não. Não, outro não. Não, outro não. Pra que que você foi mexer, Joana? Ela tava bonitinha. Ai, que eu queria mostrar o coraçãozinho pra vocês. Ali, eu fiz um coraçãozinho no peito dela. Ficou tão bonitinha. Fica quietinha, neném? Acho que agora ela ficou quietinha. Boa noite, meninas. Andréia, sua linda, sua manje, Débora, Denise. Boa noite, Elza. Boa noite. Vamos para a nossa segunda aula. Vai me dando boa noite aí, você que tá chegando. Você que participou ontem da primeira aula. Hoje é a nossa segunda aula. Oi, Edna. Oi, Edna. Oi, Edna. Eu não coloquei ainda os moldes, tá, meu amor? Eu tô ainda editando lá. É... Tá meio corrida. E hoje eu consegui editar, escanear. Aí, hoje a noite eu vou tentar já colocar, passar do computador pro programinha. E amanhã esse molde já vai tá disponível, tá, gente? Amanhã eu vou deixar bonitinho ele. Só que os moldes estarão lá no grupo agulhetes. Então, você que é agulhetes, vai encontrar facilmente os moldes da boneca Anne lá dentro do grupo, tá, meninas? Pra quem não conhece o grupo, a Gi vai deixar aí o link. Vocês acessam, pede pra participar e depois que terminar a live eu vou lá e adiciono todo mundo. Eu já vou pedindo pra minhas agulhetes compartilhar a live no grupo que vocês participam, tá? Pra que mais pessoas venham aqui pra nossa aula hoje, da segunda parte da bonequinha Anne Doll. Tem problema não, Solange. Você perdeu a primeira, mas tá gravadinho aqui na fanpage, tá? Pra quem não curtiu a fanpage, curte e segue a página, que assim, sempre que eu tiver ao vivo, vocês vão receber um aviso, tá? Vocês não vão perder a aula. Linda, né, Jack? Ô, Vera, a peça é essa boneca que tá aí. A gente fez a primeira aula ontem e a gente vai finalizar hoje. Sim, vou dar o molde, só que é só pras agulhetes. Elas têm que participar lá do meu grupo agulhetes. Tem sim, Solange. Tá aqui na fanpage o primeiro vídeo da aula da Anne. Já está disponível aqui na Agulipano. Eu vou jogar também, acho que eu já joguei, né, Gi? Lá pra agulhetes. Já tem também a primeira parte, acho que eu joguei lá. O vídeo também tá lá no grupo. Depois eu vou jogar o segundo vídeo lá no grupo. E os moldes só vai ficar lá no grupo, tá, meninas? Não vai ficar aqui. Boa noite, Val. Vera Gomes, Solange. Nilceia, boa noite. Obrigado, viu, Nilceia, por compartilhar. Linda, né, ô, linda? Coloquei hoje aqui um kit. Ah, meninas, pra quem quiser também adquirir o kit dessa bonequinha, também já tá disponível, tá? Teve algumas pessoas que me pediram, eu não tinha ainda. Andréia Nunes, boa noite. Então, agora eu já tenho. Já tenho o kit. Gente, não vai costurado, tá? O precinho tá incrível. Ele não vai costurado porque as agulhetes vai ter que pegar a agulhinha, o paninho e costurar junto com a aulinha, tá? Então, só vai os tecidos, os tecidos vão todos. Os moldes todos impressos pra vocês. O som tá baixo? Vou sentar aqui, do ladinho. Acho que é porque eu tava distante. É grupo do Face, Vera. Mas aqui vai tá o link, tá? Do nosso grupo. Você vai encontrar. Fátima Munhoz, boa noite. Pra você que quer ser uma agulhete ou participar do nosso grupo, onde os moldes da Anne vai estar lá, É só vocês... Como é um grupo fechado, vocês têm que pedir pra participar, tá, gente? Senão, vocês não entram. Deixa eu colocar mais pra cá, gente. Vai aparecer minha carinha aqui. Eu vou ajustando aqui, tá, meninas? Boa noite pra todas que estão chegando. Pra quem tá hoje, apareceu hoje por aqui na live, nós estamos fazendo essa bonequinha, a Anne Doll. Onde foi a primeira aula, tá? Então, a gente parou até aqui. E hoje a gente vai finalizar essa aula. Aí eu estou pedindo pras meninas me ajudarem a compartilhar esta aula, a live, tá? Pra que mais pessoas chegam aqui, pra que conheçam o meu trabalho e que possam fazer também com a gente essa bonequinha, tá bom? E aí, amanhã, só que eu vou conseguir disponibilizar pra vocês o molde, tá? Hoje eu não consigo, tá? Hoje eu consegui mexer em alguma coisinha lá, mas não consegui finalizar, tá bom? Gi, não tem o link pra entrar no... Tá tudo no comentário fixado. Tá no link do kit, o link do grupo... Meninas, tá no comentário fixado. Simone, boa noite. A Edna falou que se eu for agulhetes aí e apareceu em Portugal. É agulhetes com I. É com I. Agulhetes. I e S no final. Não vai pra Portugal? Fica aqui. Não vá. Fica aqui. Márcia, boa noite. Márcia Gil. Ruth Guedes. Oi, Ruth. Boa noite. Recebeu suas encomendinhas, né, Ruth? Já chegou que eu vi lá na EOSET. Pessoal, pra quem também não conhece, eu tenho a minha nova loja com cupom de desconto, tá? A Gi também vai deixar aí. Pra você que compra pela internet, não tem por onde comprar, eu tenho a minha loja que tem todo o material pra você fazer a sua boneca, tá? Desde tecido, agulha, botão, cabelo, lã, uma infinidade de coisa. Então, vocês que quiserem acessar o link da loja, também vai estar aí, tá? A minha loja, ela está tão fofinha, gente. Tão fofinha. Porque eu tinha, não, eu tenho a loja lá na ELO, mas essa minha loja é uma fufura. Bora, pessoal, compartilhar. Ó, linda já compartilhou. Márcia, boa noite. Isabel, boa noite. Cláudia, sua linda, boa noite. Maria Vera, boa noite. Cláudia, você já é uma agulhetes, né? Quem não é agulhetes aí? Tem bastante agulhete aqui, viu? Que eu tô vendo. Boa noite, ô linda. Então, vamos recapitular aqui? Meninas, vocês vão compartilhando aí. Quem não compartilhou, dá uma saidinha, vai lá no grupo de vocês e compartilha e volta aqui. Oi, Tereza. Tudo bom? Vamos terminar essa fofura hoje, né? Ah, Márcia. Márcia, é agulhetes. É com I e S. Você tem que virar agulhetes, Márcia. Ah, então, eu vou... Tereza, amanhã eu vou conseguir colocar já esse projetinho lá, tá? Porque eu tava editando, digitalizando lá e falta ainda fazer a lista de material, tá bom? E aí, eu vou colocar no grupo das agulhetes, tá bom? Não, não podia ficar de fora, não. Uma jana. Renata, boa noite. Carmen, chegou a Carmen, gente. Ternurinha, boa noite. Boa noite, ternurinha linda. A Andréia não já pediu... Se foi ontem, eu já adicionei todo mundo, tá? E aí, pra mim, adicionar você, que quer ser uma agulhetes, depois da live, eu vou lá e adiciono todo mundo, tá bom? Por enquanto, a gente tá aqui, ocupadinho, então, não tem como adicionar ninguém. Então, eu vou começar a aula, vocês vão compartilhando aí. Quem for chegando, vai compartilhando, vai dando boa noite, que a Gi vai lendo aqui pra mim. Quem tiver dúvida também, tá bom? Enquanto tá rolando a aula, a Gi vai lendo os comentários, tá? E aí, eu vou começar a aula. Então, eu vou preparar aqui, cantinho, pra gente começar a nossa aula. Vou virar a câmera, já, já. Vou tirar isso aqui, aqui, vou deixar aqui bonito. Puxar minha máquina, né, gente? Minha mánica. Gente, deixa eu passar uma... Uma... Vou colocar aqui as bonequinhas, como estava ontem, né? Ficou fofa, lindas. E, enquanto isso, eu vou ver se eu consigo ajeitar essa câmera aqui. Tá? Vou rodando, 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 aí. Deixa eu apertar aqui. Vamos ver como é que tá. Ah, ficou de cabeça pra baixo. É aqui, né, Gi, que vira. Não, mamãe, só girar aqui o celular, mãe. Mãe, isso aqui é uma bola, ele gira pra onde você quiser. Ah, não, não. Ai, meninas, vocês ficaram de cabeça pra baixo. Agora arrumei. Acheitou. Olha que fofa, gente. Olha essa. Fofinha. Puxar bem, tá? Aguenta aí. Gente, ela não é linda? Fala pra mim se essa coisa não é a coisa mais fofinha. A Gi tá apaixonada por ela. Ela é muito fofinha. É que demora pra aparecer. Eu penso que tá ruim, tinha ficado bom. Ficou bom, gente? Tem uns fios aqui feio, feiando aqui a nossa mesa. Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Oi, Yara. Boa noite. A Yara chegou. Ontem a Yara não deu, né, Yara? Era pra você participar. Mas hoje você tá aqui conosco. Obrigada a todas que tá aqui na live. Na nossa segunda parte da live. Então, vamos começar. Acho que tá bom, né, gente? Enquadramento aqui? Ficou bom? Acho que eu só vou jogar um pouquinho lá pro lado aqui pra mim ter mais espaço. Tá bom, né? Linda, né, Márcia? Ana Neves, boa noite. Samira chegou. Oi, Samira. É, Yara, eu sei. Você disse que ontem não conseguiu, né? Mas hoje você tá aqui conosco. Então, vamos lá. Olha, gente. Ontem, então, nós paramos nessa parte aqui, tá? É, o corpinho finalizado. Agora, nós vamos pra parte do vestimento, né? Da bonequinha. Então, eu vou começar ensinando vocês a parte da roupinha, tá? Então, eu vou separar. A gente vai fazer a parte do shortinho. Então, eu vou ensinar pra vocês como eu vou cortar o shortinho, tá? E vou costurar aqui com vocês, junto. Vou separar, vou colocar isso pra cá. Gi, dá pra não ter isso aí, tá? Preciso de espaço aqui. Peraí, meninas. Eu tô me ajeitando aqui. E eu também sou bagunceira, viu? Eu sou bagunceira. Eu admito. Quem não é, né? Meninas, olha só. Esse aqui é o shortinho da boneca, tá? Então, ao invés dele ser nesse formato, olha só. Geralmente, não é assim? Shortinhos. Eu não gosto de fazer com essa costura aqui. Eu economizo costura e fica mais bonito. Então, eu faço ele assim, ó. Você vai riscar, tá? No tecido duplo. Você vai riscar e vai costurar. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar essas duas partes do cavalo, tá? Então, eu vou costurar aqui a parte do cavalo. Só um minutinho que eu vou puxar essa máquina aqui pra mim. Eu só não vou mostrar costurando, tá, meninas? Mas a gente costura aqui e eu vou mostrando o passo que eu tô fazendo. Opa, a linha enroscou aqui, ó. Opa da Gi. Opa da Giovana. Foi a Giovana que mexeu na minha máquina. Só pode. Só pode, né, gente? Sim. Tesoura. Vou passar a costurinha. Depois eu vou dar uma dica pra vocês, tá, meninas? De... Da rendinha que eu fiz com a minha renda aqui. Vou passar as duas costurinhas aqui no cavalo. Não tá tremendo, não, tá, Gi? Tá tremendo? Não, mãe, tá um pouco, mas é a máquina, né? Tem muito o que fazer. Olha aqui, meninas. Então, eu passei aqui, tá? Nessa parte e nessa parte. Aí, agora, eu vou colocar a renda aqui na barra. Se você tiver overlock, você passa um overlock aqui. Se você não tem overlock, você dobra pra fazer uma barrinha de meio centímetros, tá? E vai passar a renda. Aí, o que acontece? Olha só. Eu tenho uma renda que eu vendo na minha loja. Ela é... Ela é dessa cor, tá vendo? Morreu aqui na minha peça. Aí, eu falei, ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí, como eu gosto... Eu adoro tingir renda. Eu peguei, olha só. Essa renda. E tingi com água de beterraba. Olha só, gente, que lindo que ficou. Água de beterraba. Essa daqui, ó. Eu também tingi, tá vendo? Essa daqui foi com café. Água de café, ó. Ficou manchadinha, gente. Olha que legal. Tá vendo? Olha umas manchinhas aqui, ó. Uma mais manchada que a outra, ó. Eu gosto, tá? Então, se você tem uma renda, assim, neutra, você pode tingir também com tinta de tecido, tá? Essas que a gente pinta o rostinho, você deixa um aguadinho, tá? Numa bacia e coloca dentro a renda. E aí, você já aperta e põe pra secar. Então, é rapidinho. Então, eu vou passar a renda agora, então, nas duas barras. A senhora falou que foi sua culpa que não verificou antes. O quê? Acho que foi a máquina. O que que aconteceu? Ah, tremendo. Não, não. Você não falou que eu estraguei sua máquina? Ah, tá. É, foi a Gi, viu? É devagar. O processo é lento. Lógico. Foi a Gi. Tadinha. Foi não, né, Gi? Você nem tava aqui, né, Gi? A Gi nem tava aqui, meninas. Eu fico aqui colocando a renda. Não dá pra me abaixar a câmera aqui pra vocês verem. Poderia até tentar, né? Eu acho que eu não vou conseguir, não. O que é isso? Abaixar? Hã? Se você abaixar, vai ser 30 anos se eu voltar pro lugar. Se você decidir, vai ficar bom. Olha, Gi, ó. Tá tirando uma com a minha cara, gente. Falou que se eu abaixar, vai ser 30 anos pra mim voltar. Aí eu vou ter que ajustar. Ih, não, não, gente. Fica aí. Eu volto com a peça já com a rendinha. Eu vou ensinando pra vocês o passo a passo. Tô colocando aqui a rendinha. Eu não tô indo rápido, porque eu tô com medo de ficar tremendo aí, viu, gente? Vai ficar tremendo a câmera? Mas já tá tremendo, mãe. Tá? Ai, eu pensei que eu ia tremer tanto, gente. Ah, I'm sorry. Ai, fala inglês. A Samira falou assim, com açafrão também fica legal. E também canela. Fica. Ah, eu nunca fiz, viu, Samira, com açafrão. Mas deve ficar bom mesmo, hein? Cachorro de bola. Aqui, ó, gente. Já passei. Coloquei, ó. Coloquei a rendinha na barra. Agora, eu vou passar a costura aqui no meio. Vou fechar, tá? Vou fechar aqui no meio do short, ó. Tá? Com uma costurinha. Passar aqui. Não era pra tremer, né, gente? Ó, mas a mesa tá tremendo. Hã? Mas a mesa tá tremendo, né? É, não era? É, essa maquininha. Bichinha pula. Prontinho. Aí, aqui, os shorts. Então. A Samira falou que está me defendendo. Ah. Aí, Samira, puxa saco da Gi. É isso aí, Samira. Defendendo a Gi. É, porque ela é cheia de neto, né? Os mimos. Né, Samira? Tá defendendo, né? As crianças. Olha aqui, gente. Então, aqui o shortinho tá pronto, tá? Aqui eu reservo essa peça. Agora, eu vou pra parte do vestidinho, tá? Cadê? Cadê, meninas? Desordem. Aqui. Então, aqui, sempre eu vou dar uma dica pra vocês, tá, meninas? Como é que vocês vão cortar cada peça? Essa aqui, como vai ser escura, então, eu vou deixar pra depois. Vamos fazer a parte clara. A sainha tá medida lá no molde, tá? Então, eu vou dar um pique no começo do tecido e vou rasgar, tá, gente? Vocês rasgam pra ficar desfiadinho. Dessa forma, ó. Não vai cortar com a tesoura, não, tá? Deixa desfiadinho assim, ó. A Samira falou, cadê o povo? É verdade, ninguém tá falando nada hoje. Não ficava todo mundo falando um monte. É. Tem ninguém falando nada hoje. O que tá acontecendo? Tá todo mundo quietinho. Aqui, gente, eu vou passar, então, um franzido, tá? Vou colocar no ponto cinco e vou passar um franzidão. Cadê o povo? Tudo quietinho, tudo prestando atenção, o que aconteceu. Vou passar um franzidão aqui. Coloquei no meu ponto cinco. Vou voltar, que senão eu vou esquecer e vou acabar costurando. Aqui, ó. Então, eu vou puxar a linha de baixo pra poder franzir. Eu vou franzir um pouco e depois eu vou ver qual o tamanho, qual o tamanho que é a cintura dessa, desse vestidinho, tá? Mas eu já posso ir franzindo um pouquinho, ó. Ah, eu só acho que tá lá, só tá prestando atenção. Tá todo mundo prestando atenção? Todo mundo quietinho? Ô, gente, eu poderia vir aqui com a aula, com essa aula da Anne, e só explicar pra vocês no molde, tá? Mas eu achei legal vir aqui explicar, tá bom? Muitas não sabem. E aí, qualquer dúvida, em outras aulas eu não preciso mais passar nesse ponto aqui, que aí eu vou falar pra vocês, ó, em tal aula, se você não sabe, vai lá que eu já expliquei, entendeu? Então, é legal já ter alguma aula com algum ponto que não foi explicado aqui. Então, esse é um ponto que eu nunca fiz aqui em aula. Nunca franzir saia. Eita. Que foi, Gi? Deu cãibra? Tentando dobrar a perna. Todo mundo lá falando que tá prestando atenção. E a Samira falou que tá morrendo de vontade de fazer o arco com você. Ah, eu também tô morrendo de vontade, viu? De receber vocês aqui pra gente passar uma tarde. É tão gostoso, né, Samira? Gente, é muito gostoso, viu? Olha aqui. Eu vou deixar nesse tamanho, tá? Depois, quando eu terminar a parte da frente, de cima do vestidinho, aí é que eu vou ajustar certinho pro tamanho, tá? Então, vou reservar aqui. Pra parte da frente, eu chamei assim, gente. Vestido superior e o vestido inferior. Tá? E aí, o que que eu fiz? O molde da parte de cima do vestidinho está assim no molde. E aí, eu vou ensinar a vocês como fazer esse molde uma peça inteira, tá? Então, você vai pegar a folha, vai dobrar, tá? Assim. E depois você vai dobrar ela aqui pro lado. Não sei se vocês entenderam. Entenderam ou querem que eu pegue uma folha? Vê o que que as meninas vão falar aí, gente. Tô procurando meu caderno. Qual dos trintos? Espera aí. Vê o que as meninas querem que eu explique aí? Acho que eu vou explicar. Olha só, menina. Ah, eu gosto de explicar logo no negócio já certinho. A senhora falou que depois eu entendi. Meu negócio é a explicação. Olha só. Eu peguei uma folha, dobrei assim. Tá? Depois, aqui no meio, vou fazer o tuvinho. Aqui. Aí, eu vou fazer dessa pecinha que eu tenho aqui, que vai, que o molde que vocês vão receber, é este aqui, tá? Esse menorzinho. Aí, eu vou fazer uma peça inteira. Essa é a parte da dobra, eu vou encostar aqui, e aqui em cima também a dobra, viu, gente? Aqui não tem dobra. Então, são dobra e dobra. Eu vou fazer isso daqui, e vou fazer essa minha meia peça, uma peça inteira, tá? Recorto aqui. Isso serve pra qualquer um que vocês quiserem fazer inteiro, viu, gente? Falar, eu não quero com emenda, eu quero inteiro. E aqui tá a blusinha, tá bom? Então, aí, eu fiz a parte... Sumiu. Ah, tá aqui. Aí, eu fiz a parte, o molde inteiro, como que eu vou fazer pra poder riscar. Olha só. Eu vou pegar o tecido duplo. Não pega a folha. Ela gosta de tudo detalhado. Ela gosta de tudo detalhado, não é? Ai, eu gosto dos mínimos detalhes. Aí, depois, ela fica, nossa, por que a live durou tanto tempo? Porque eu demorei. Olha só. Aí, eu coloquei aqui, passei a minha caneta fantasminha, bororibororó, aqui. E agora, eu vou costurar. Como que eu vou costurar? Meninas, assim, olha. Eu, onde eu começo a minha costura? Eu vou costurar as duas partes da manga, aqui, ó. Da cava da manga. Depois, eu vou vir aqui, não sei se vocês estão vendo a marcação, dá pra ver? Dá, né? Vai vir aqui de baixo, contornar todo aqui a cava do pescoço. Descoço, dar a volta. Aqui, essa distância tem que ter meio centímetro, tá, gente? Não venho quase do lado, não. Meio a quase um centímetro. Venho até aqui, desço e dou retrocesso, tá? É isso que eu vou fazer. Vou lá costurar. Já volto. Segura aí. Segura aí que vai tremer. Tudo vai tremer. A Desirê tá aí? Não. Nossa, ela tá quietinha. Desirê, você tá aí? Escondida? Ou tá pintando o set? Acho que a Desirê tá quieta. Mas tá muito a gente quieta. A Ana falou que tá limpando o ateliê e tá assistindo você. Isso aí, Ana. Não perde, não. Agulhete é assim. Agulhete não sai nem a pau. Tá cheia de agulhete aqui. E outra, gente. Depois eu prometi também uma super aula lá no grupo, hein? Vou fazer uma aula que vai... Vai ser de babá. Agulhete. Vocês vão amar. Agulhete tem privilégio aqui na agulha e pano. Tá tremendo muito não, né, gente? Não. Não. Meninas, tá tudo bem aí? Tá tremendo muito? É que se eu correr também... Que nem parece que tá tremendo não. Não? Não. É que você não tá pegando som do ventilador no áudio? Pegando no quê, gente? O som do ventilador no áudio do... Não sei. Pergunta para as meninas aí se tá o barulho. O som tá bom? Tá pegando o som do ventilador? Como é que tá o som aí? É porque o ventilador tá ligado, né, meninas? Tá um calor. Vai ter que ligar. Ó. Só de Deus. Passei a costurinha bonitinha. Agora eu vou recortar. Agora você pode recortar. Agora eu vou recortar. Aqui, ó. Deixa meio centímetro, gente. Pode deixar meio aqui também da lateral, tá, gente? Que a gente não costurou. Meio centímetros. Meio aqui da lateral. Corta aqui de baixo, né? Que é no risco. No risquinho. Bonitinho. Aí agora... Lembra que a gente passou a costurinha, só que a gente deixou uma distância aqui de meio centímetro? Então, eu vou recortar. Vou recortar aqui. Cuidado, Joana, que você é ceguinha, pra não cortar costura e começar tudo de novo. Ai, cortei a blusa. Vou ter que começar de novo. Aí vocês vão me matar. Prontinho. Ó, recortei. Tá vendo? Agora vocês têm que dar um pique aqui, tá, meninas? Na golinha, pra poder desvirar e não ficar repuxado. Vai dando os piques. Cuidado pra não cortar a costura. Viram? Simples. Agora... Eu vou perguntar aqui se essa malha é cotton ou cardada. Se for cotton, eu posso fazer na cardada. Se for cardada, eu posso fazer na cotton. Não, não é malha cotton, eu não usei dessa vez. Eu fiz no tricoline. Tá? Ó, agora eu vou desvirar. Meninas, vou desvirar. Dessa vez eu não fiz, porque as meninas ficam... Ah, a Joana só faz malha, gente. Pelo amor. Aí eu tô na onda de vocês. Onda, onda. Olha a onda. Tô na ondinha. Olha. Vocês enfiam o cabelo, tá? Na parte aqui, ó. Das costas. Que essa parte que a gente fez um corte é a parte das costas. E enfia aqui em sentido à frente. É desvira. Desvira. A outra eu tinha feito com o ombro. Tá escorregando aqui. Faz assim, ó. Ah, meninas. Acho que aqui na página eu tenho um... Eu ensinei a fazer um... Não tem um vira-boneca? Sabe o que eu ensinei vocês fazerem? Se vira-boneca. Caseiro, ó. Tá? Vocês querem fazer um vira-boneca caseiro? Eu ensinei vocês... Eu ensino vocês a fazerem. É, Gi. Sou chique. Ensinei as meninas a se virarem. Olha aqui, meninas. Nossa, a... Rosi Meire perguntou o que fazer para ser agulhete. Tem que comprar projeto, né? Fala aí, Gi, o que tem que fazer. Não, tem que entrar no grupo que tá aí no comentário fixado onde é que tá escrito grupo agulhete. Aí você vai se tornar oficialmente uma agulhete. Aê! Isso, Gi! Tá vendo, meninas? Essa é a parte da frente. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma costura aqui embutida. Essa aqui não é a lateral, ó. Tá vendo? Lateral da frente e a lateral das costas. Olha. Tá vendo? Lateral da frente, lateral das costas. Eu vou abrir... Essa lateral assim, ó. E vou abrir essa lateral também das costas. O que que eu vou fazer? Vou juntar as duas. E passar uma costura. Entenderam? Deixa eu passar a costurinha aqui. A Eliane falou que quer aprender a fazer o viraboneco genérico. É se viraboneca. Onde que tem? Na verdade... Você falou que tem aqui e aonde que tem? Tem aqui. Tem aí na minha... Aqui na página. Na sua fanpage? Na sua fanpage, mas deve estar bem... Faz o seguinte, ela tem que entrar em... Não tem fotos, vídeos? Vai em vídeos. Lá vai aparecer todos os vídeos. Aí você vai ver lá. É bem antiguinho esse meu vídeo, viu, gente? Mas eu ensinei a fazer um... Se viraboneca. A ternurinha falou. Fala, Joana. Ó. A Flávia de Brasília tá te mandando um beijão. Beijo, Flávia! O outro lado agora, ó. Lateral da frente com a lateral das costas. Vou unir. Tá? Pontinha, costura e vou passar a reta. E a torta? Que torta. Que torta. Ai, meu Deus! Vamos explicar pra ela a piada sem graça. Que torta. Vai passar a reta. Ah, nossa. Ai, que piada sem graça. Você que faz piada sem graça. Agora o pastor não entende. Nossa, que piada sem graça. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa foi pior. Foi pior que a sua? Nossa, Joana. Até a graça. Que isso? Passei. Olha a mágica. Olha a mágica acontecendo. A Raquel. A Raquel falou que não tá conseguindo entrar no grupo. Raquel, é que quando você clicar aí no link da descrição, você vai pedir solicitação pra entrar lá no grupo. Aí depois que a live acabar, a gente vai aceitar todo mundo lá, tá bom? Tranquilo. Vou passar uma reta aqui agora na barra da blusinha, bem na pontinha, tá, gente? Ó, não é nessa não, gente? Esquece, esquece. Deleta o que eu acabei de falar. Aqui não faz barra, não. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vincar aqui, mais ou menos, uma barrinha de meio centímetro, tá? Ó, se tiver ferro, melhor passar com ferro. Tá vendo, gente? Uma barrinha toda, toda a lateral, ó, de meio centímetro. Vinca que é melhor na hora de você costurar, tá? Já tá se... É. Já tá se enroscando aí, né, gente? Vai vincando. Vai vincando. Passa a unha assim, ó, gente. Que aí é melhor. Tem que vincar, porque isso aqui vai ajudar muito, viu? Na hora de prender a... A saia. Então, passa a unha aqui, ó. Se quiser passar a unha, passa o ferro. Tem uma linha aqui, ó. Prontinho. Aí, agora, eu vou deixar a saia do tamanhinho desse corpinho aqui, tá, gente? Deixa eu cortar essa linha aqui, que tá me irritando. Aqui, por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou deixar essa costura da sainha embutida, tá? Então, aqui, ó. Eu vou deixar a saia nesse tamanho. Então, deixa eu ver como é que tá a minha saia aqui. A Arlete e a Cristiane chegaram agora. Bem-vinda, Arlete, Cristiane. A Arlete é... Agora na live. É na live, então? A Arlete é a sócia? Não. Não é a sócia? Não. A Arlete, uma outra Arlete, tava aqui ontem também. Eu lembro dela. A Arlete tava aqui ontem. Chegou agora, Arlete? A Lourdes falou assim, Jona, você é ótima. Ai, obrigado, Lourdes. Ficou feliz, viu? Ficou contente que vocês conseguem entender direitinho. Ó, gente, sempre dá uma arrumadinha aqui nessas preguinhas. Deixa ela retinha, porque isso aqui te ajuda na hora de prender, tá? Se tiver dobrada, aí vai ficar escapando. Então, essa é uma parte mais delicadinha, tá? Do vestidinho. Então, tem que ajeitar, não tem jeito. Cadê meu desmanchador? Aqui. Desmanchador. Aqui, ó. Segurar essa parte de baixo aqui, que eu vou dar uma franzidinha aqui. Gente, tá bastante gente igual agora, falou que perdeu. Tá vendo, gente? Ó, tem que ficar do tamanho. Então, tá grande aqui ainda a minha peça. Ó, tá grandinho. Gente, pra quem tá chegando agora, o molde a gente vai disponibilizar de graça lá no grupo das agulhetes, que não entrou, o link tá aí no comentário fixado. E também tem que compartilhar bastante a live pra gente disponibilizar o molde de graça. Que daí vocês vão ajudar a gente e a gente vai poder disponibilizar de graça pra vocês. Isso, gente. Ajuda compartilhando a nossa live, tá? No grupo aí que vocês participam. Vai lá, rapidinho, compartilha e volta aqui. Ó, Rosimeire, perguntou se o projeto já está vendo. Ô, Rosimeire, o projeto vai ser disponibilizado de graça, se tiver bastante compartilhamento. Então, compartilha bastante aí pra gente disponibilizar. E vai ser disponibilizado dentro do grupo das agulhetes. Então, pede lá pra você entrar. Então, gente, agora é assim. A parte da frente não é essa? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha saia e já vou prender aqui, ó, na parte da frente. Lateral. Então, ó. Eu vou pegar até a ponta aqui das costas, tá? Então, eu vou prender assim, ó. Eu vou dobrar essa pontinha aqui, ó, da saia. Aqui na lateral eu vou dobrar meio centímetro, tá? Vou colocar aqui, ó, no começo aqui das costas. E vou passar uma costurinha, bem na beiradinha, tá? Toda aqui. E aqui vai pro outro lado das costas, fazendo uma dobrinha de meio centímetro. Aí, o que que você pode fazer? Você já alfineta, tá? Pra não se perder. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Aparecida. A Raquel falou que não tá aparecendo. O que não tá aparecendo, Raquel? Eu não entendi. Eu acho que a live tá um pouco travada pra vocês. Daí, aqui fica atrasada e eu não sei que parte que você tá. A Ana falou que amou esse corpinho do vestido. Ele é lindo, gente. A Cidinha falou. Fala do tecido. Do tecido? O que que tem no tecido? Eu não sei que tecido que ela tá falando. A Cidinha tá falando? Aham. Que tecido? É, o tecido... Esse tecido que eu tô fazendo é tricoline. Eu tô fazendo a saia. Você quer saber qual é o tipo de tecido? É tricoline, tá, gente? Então, aqui eu dobro e agora eu vou passar a costurinha, tá? Então, eu passo uma costurinha bem fininha aqui, só pra prender essa saia. Gente, não é do outro lado também, tá? É só um lado só. Não é pra prender o outro lado ainda não. Tá bom? Só um lado a gente vai prender. Vai falando pras meninas que chegou aí, Gio, avisando pra quem chegou agora, que essa é a nossa segunda parte. Quem quer ser agulhete tem que participar do grupo. A André perguntou se vai ter esse tecido na loja. Não, esse eu não tenho, Andréia. Eu só vou ter pros kits, só. Eu não tenho pra venda. Somente pra fazer kit. Boa noite, Tânia. Acho que o link do grupo não está aparecendo. Jerusa, o link do grupo... Eu não sei se isso é o grupo. O link do grupo é o primeiro link que tá no comentário fixado. Você ir no comentário que tá fixado aí, vai ter cupom da loja. Embaixo do cupom da loja, se não tiver aparecendo, você clica em ver mais. Aí vai aparecer todos os links lá, e vai ter lá, grupo agulhetes. Aí você entra naquele grupo e pede pra... Pra entrar no grupo. Pra participar. Pra participar. Tem bastante gente que tá falando que não achou. Eu vou mandar eles só aqui nos comentários, e daí vocês tentam abrir. Eles não vão conseguir entrar agora, né? A gente tem que falar. Que elas querem entrar, não entra agora. Esse link que eu acabei de mandar aí, ó. Vocês clicam nesse link aí e pedem pra entrar lá. E assim que acabar lá, é que a gente aceita todo mundo lá, tá bom? É porque é grupo fechado, né? Então, vocês só vão entrar... Vocês têm que pedir a solicitação de entrada. Aí depois a gente vai lá e libera todo mundo pra entrar. Ah, perguntaram aqui se o corpinho também é de tricoline. Isso, também, gente. Eu não fiz dessa vez de malha, tá? Porque muita gente tem dificuldade com malha, pra achar malha na cidade. Aí eu não fiz, tá? Dessa vez eu dei um desconto pra vocês. Eu fiz de tricoline. Que todo mundo... É... Tanto tricoline, gente, como algodão, viu? Dá pra fazer nos dois. Essa é uma parte que você tem que ir devagar. Vai ajeitando as treguinhas, tá, gente? Não pode correr nessa parte aqui. Essa parte da saia não tem como correr. Não adianta ter pressa, porque senão dá ruim. A Priscila falou que chegou agora e tá compartilhando com as amigas e os mesmos grupos. É isso aí, Priscila. Ajuda nos compartilhando aí a live. Agora aqui, meninas, tá vendo? Agora que vem elas. Você vai dobrar em cima aqui, ó, dessa costurinha que a gente fez pra poder esconder, ó. Tá vendo? Em cima, ó. Vai ser... Agora vai ser a segunda costura onde a gente vai esconder essa coisa feia aqui do franzidinho, tá? Pra ficar tudo fechadinho. Eu vou explicando e gosto de dar uma olhada pra ver se elas vão conseguindo pegar. Tá? Então, só que pra vocês costurarem vai ter que ser do lado direito, tá bom? Tem que costurar por aqui. Então, na hora que você costurar, vai devagar pra ver se tá pegando certinho, tá? A parte de baixo vai passando, vai ajeitando e vai passando devagarzinho a costura. Tá bom? Vou passar aqui. Ah, Arlete, quando você clica aí no link, tá aparecendo o quê? Que você falou que não tá abrindo pedido pra entrar? O que que tá aparecendo aí quando você abre? O que será que tá dando ruído? Não sei. Deixa eu ver se tem um pedido aqui. Mas aí também na página, meninas, a gente... Eu deixei também, não deixo... Não entende na página? Tem lá o link do grupo. Gente, tudo que vocês tiverem dúvida de mod, de alguma coisa, eu sempre deixo na página. Algum link, link direcionando, da loja. Sempre deixo aí, porque às vezes as meninas não conseguem pegar. Aí eu deixo... Aí eu deixo... Eu deixo também na... Aqui na fanpage. A Arlete perguntou... Hã? Pergunta se a Arlete é sócia, é a Eliette, mãe? É a Eliette, é. Por que que você tá falando? É verdade, é a Eliette. Onde ela tava aqui, Eliette? Não sei se ela tá aí, acho que não. Não sei, onde ela tava. É, onde ela estava aí, mas hoje acho que ela não tá... Aqui, gente, tá vendo? Passei a costurinha, bonitinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, pro lado avesso, do direito pro avesso. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. De baixo da barra, na parte de baixo da barra pra cima. Mas, eu só vou até, mais ou menos, é... Vê até onde? Não até o final, tá, gente? Deixa... É... Antes de chegar ali na cintura, deixa mais ou menos um meio centímetro, tá? Meio a um centímetro, porque senão fica ruim depois pra vestir a bonequinha. Tá bom? Então, você passa uma costurinha aqui, ó. E deixa um centímetro, mais ou menos, antes de chegar na cintura. Não aparece, será que já estou... Arlete, quando você clicar aí nesse link, você consegue ver as publicações? Se você não conseguir ver as publicações, você não tá. Se você conseguir ver as publicações normal do grupo, você já tá lá dentro, já. Não consigo ver se você tá aqui, deixa eu ver. Arlete, ele tá meio ruim. Ah, eu acho que não existe um lugar onde não tá, né, gente? Internet ruim, ruim, ruim. Arlete, você já tá aqui no grupo já. Eu acabei de ver aqui, você já tá lá. Pronto, meninas, ó. Já passei aqui, ó. Deixei com meio centímetro. Agora, é só desvirar o vestidinho, ó. Esse é o vestidinho superior, tá? É o vestidinho da parte de cima, tá? Ó. Olha só, que coisinha mais fofa. Tá vendo? Isso é o vestidinho de cima. Agora, a gente vai fazer o vestidinho da parte de baixo. Olha, é bom você bater um ferro, passar, dá uma esticadinha, ó. Vendo? Se você passar um ferro, fica show de bola. Agora, eu vou fazer o vestidinho de baixo. Só que o de baixo, como é outra linha, eu vou ter que trocar a linha, tá? E aí, eu vou explicar pra vocês como é que eu... Como é que eu cortei esse vestidinho. Aguenta aí, que eu vou trocar a linha agora. Tem que ser uma linha escura, né, gente? Porque, olha só a cor do tecido. É vinho, então, vou ter que usar uma linha vinho. E aí, o que que eu faço? Olha, truque, gente. Eu pego o meu carrotel. Meu carrotel de linha. Fazer igual aquele do TikTok. Hidratração. Ah, cabelereleiro. É, cabelereiro, como que é? Creuza? Cabelereira Leila. Leila, hidratração. Ó, gente, aí eu enrolo um pouquinho aqui, ó. Esse aqui, eu afinei da minha irmã lá. Ela trabalha com costura, eu fui lá e peguei um pouco. Afinou? É a palavra fina pra roubar? Gente, a Gina sabe o que é afinar. Tem muita coisa. Olha lá, a Desirê chegou agora lá. Ah, Desirê bonitinha, que tava pintando, né, dona Desirê? Ó, gente, me vindo aqui. Louca como tua madre. Louca como tua madre. Ah, Desirê faz doce, faz coisas gostosas. Quer dizer, tá impedida de fazer, né? Impedidinha. Vou enrolar aqui e vou enrolar no carrotel. Ó, acho que já tá bom, né, Jean, Jean? Tá bom, Jean, entendi. A Aparecida falou... A Aparecida, depois pode enviar lá a solicitação. Depois que acabar aqui a live, a gente vai aceitar. Aí você vai entrar no grupo, tá bom? Pode deixar, ela tá pendente, porque a gente ainda tem que aceitar. Fica tranquilo. Quem é a Aparecida? A Aparecida aceitou a nossa live. Eu acho que ela tá lá. A Aparecida Elias? Você já tá, Cida. Eu já te coloquei ontem. É que o pessoal entra, eu já sei o que acontece. Ela falou que tá pendente pra ela ainda. Não, acho que não. Não tá, não. Eu acho que ontem teve um monte de gente. Eu já adicionei lá. Bastante pessoa. E eu acho que você tava no meio, Cida. O Desirê falou, desculpa o atraso. Não, 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 não. Não, Desirê. Ela falou assim, essa Anny peladinha aí é minha? É sua. A Eliana perguntou, acho que ela perguntou onde compra o molde da boneca. Ô Eliana, a gente vai disponibilizar o molde da boneca de graça, só que a gente vai disponibilizar dentro do grupo das agulhetes. O link do grupo tá aí no comentário fixado. E também pra gente compartilhar, a gente vai disponibilizar de graça se tiver bastante compartilhamento. Então compartilha bastante aí a live com as suas amigas, nos grupos que você tá. Compartilha no grupo, meninas, que vocês participam, que aí vocês nos ajudam assim imensamente. Apesar que eu tô mais ou menos nos 800 grupos, que é que falou em grupo, eu tô dentro. E se eu não tô, me colocam. Quando eu vejo, nossa, não conheço esse grupo. Aí é alguém que foi lá e já me adicionou. Ah, a Samira falou assim... Eu perdi o comentário. Que sabido, eu vou contar pra ela, viu? O quê? Acho que você roubou o olhinho da minha madrinha. É, eu peguei... Ah, ela sabe? Ela sabe? Não, senão antes não apareceu, não. Não? Ainda não. Ai, Cida, desculpa, eu pensei que eu tinha te adicionado. Olha só, agora vamos pra parte do vestido inferior. Esse vestidinho de baixo, que tem um de cima e tem um de baixo. Como que eu cortei? Olha lá, gente, o truque de novo. Esse aqui é o molde, tá? Essa parte é do ombro, aqui é o braço. Eu deixei tudo anotadinho pra vocês, tá, gente? Aqui é o ombro, o braço, cintura e a cava, tá? E aí, como que eu vou cortar esse trem? É assim, ó, gente. Da mesma forma do outro. Eu vou deixar essa peça inteira, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar, ó. Tá vendo? Peguei um tecido inteiro, dobrei aqui no meio. Tá? Tá travando ou não? Poxa, mamãe, deixa eu ver que tá travando. Não, é que eu vi parado aqui, eu falei, ué, será que tá travando? Tá vendo? Dobrou assim, meninas. Dobra mais uma vez. Tá vendo? Peraí, deixa eu ajeitar direitinho. Dobra mais uma vez. Sempre a dobra do ombro deve estar aqui pra cima, tá, meninas? A Luiz perguntou como é que entra no grupo das agulhetes. O grupo, o link do grupo das agulhetes tá aí no primeiro, no... Primeiro link do comentário fixado, Luiz. Vou mandar aí nos comentários de novo o link do grupo. Dobrou duas vezes. É quase igual, meninas, do outro que nós fizemos. Então, sempre a emenda tem que tá aqui pra cima, tá? A parte que tem uma emenda e a outra não tem emenda, é pra baixo que vai ser o corpinho, tá bom? Aí, você vai colocar a emenda aqui, ó, da parte da frente. Isso aqui é ombro, isso aqui é a cintura. E agora, você vai riscar com a sua caneta fantasminha. Vai pôr bem certinho aqui, ó. Vai riscar. A Irina perguntou aqui qual o valor do kit. Ah, eu não sei, Gigi, você sabe? Acho que era 69, né? Gente, acho que é isso, 69. Eu não sei direitinho, não. Ah, Cristina, o link pra entrar no grupo das agulhetes tá aí no comentário. Acabei de enviar de novo. Boa noite, essa boneca tem dois vestidos? Isso, tem o de cima e tem o de baixo. Ela é chique. Ela é chique, bem. Deixa eu alfinetar aqui, que aí eu vou cortar. Agora, esses aqui, meninas, vocês não vão, não vão arriscar e costurar. Já pode cortar, tá? Ó, aqui é a gola. Aqui é a parte da manga. E aqui é a lateral. Prontinho. Agora aqui eu vou pegar e vou fazer tipo uma costura aqui na gola, pra dar um acabamento. Qual a cor desse tecido? Hã? A cor do tecido? Ah, esse aqui é um... Ai, gente, acabei dobrando demais. Saiu duas. Ai, eu pensei que era o outro. Não é com forro, gente. Não é com forro, tá? Então, é uma vez e depois mais uma vez. Eu dobrei e saiu duas. Eu tô pensando que ia com forro esse. Esse não é duplo, tá, gente? É uma vez só, meu Jesus Cristo. Fiz errado. Corrige aí, tá? É uma vez só. A gente não vai dobrar duas vezes. Então, o tecido, olha só. Então, recapitulando. Eu vou pegar o tecido e vou dobrar pra esse lado. Depois, vou dobrar ao meio. E aí, eu venho com o molde. Cadê ele? Encosto aqui, ó. Na dobra. Esse aqui também é dobra. E risco, tá bom? Eu dobrei duas vezes. Não dobra, gente. Porque esse aqui não é duplo, tá bom? É bom que já fica pro kit. Ignorante. Agora aqui, ó. Para, menina. Aqui, gente. Ó, eu vou fazer um revelzinho. Para. Ela tá rindo com o seu ignorante. A Helena pergunta se no kit tem a pochila dos moldes. Vai, vai impresso. Ó, gente. Aqui também no meio, ó. Aqui, ó. Na metade. Vamos fazer igual o outro, ó. Você passa um risco aqui e a gente vai costurar igualzinho o outro, ó. Todo o contorno. Meio centímetro pra cada lado, ó. Meio pra cá e meio pra cá. Vou alfinetar. E vou costurar, tá? Isso aqui vai ser o quê? Um revel. A Dazele falou assim que no efeito, efeito pandemia, a gente faz tudo duplo mesmo. É? Caducando. Tô caduca. Caduquei. Fiquei doidona. E onde você estava que você sumiu, hein, dona Dazele? Você tá efeito pandemia. Vou ali e já volto. Vou ali e já volto. Você sumiu. Gente, eu sou uma negação pra enxergar tecido escuro, hein? É claro que você não enxerga. É. Tá no claro, não enxerga. Imagina um trem desse aqui, ó. Dessa cor. Que cor que é esse tecido aqui? É um... É um vinho? É teto. É vinho? É um... Sei lá, gente. É um vinho. É um caju. Passei a costurinha. Quando me já alinha, né? Vai que não dá e eu não vou lá no ateliê lá da minha irmã e a catar outra, hein, gente? Vocês vão ficar na mão. Quero saber. Agora aqui, ó, corta, corta lá no meinho da costura. Cuidado, Joana, que você é ceguinha. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Corta. Corta. Ai, que ventinho gostoso que veio aqui, gente. Uhum. Fresquinho, uma brisa. Gente, aqui tá um calor. Como é que tá o tempo aí em vocês? Eu sei que a Desirê tá chupando gelo, né, Desirê? Ela falou que chega cinco horas e já vai acender a lareira. Caramba, aqui tá maior calor. É. Aqui tá um calor, Desirê. Ai, meu pé dormiu. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente, eu recortei, mas olha o lado fé aqui do lado de dentro. Ai, eu vou e recorto um pouco, tá? Olha o truque. A Desirê falou que estava comendo pizza no muro com a vizinha e tomando chup. Não, tá certo. Olha aqui, gente. É só recortar. Ela falou que a cor do tecido é magenta. Magenta, tipo, ó. Ó, a cor do tecido é quase esse vermelho que eu usei, púrpura. Pelo menos no... Não é, Gi? A cor da tinta que a gente usou pra fazer aqui, ó, gente. Na lista. Na lista tava escrito púrpura. Olha só, dá uns piques aqui, ó. Um arredondado aqui, no arredondado do pescoço, tá? Pra ele não ficar repuxado. Dá uns piques aqui, ó. Cuidado com a costura. Pra não... Já fui olhar se eu não fiz caca, né? E aí você desvira, tá? Cadê meu pincel desvirador? Se vira boneca? Se vira boneca? Sumiu. Gente, tem uma florzinha também aí na minha página que eu ensinei aí na fanpage. Tão bonitinho, uma rosinha. Bem facinha de fazer. Também ensinei. Agora aqui, meninas, passa uma... Se você quiser, pode passar um pressponto. Tá? Eu vou passar um presspontinho aqui. Tô com medo dessa linha acabar, hein? Eu trouxe pouquinho. Pouquinho. Vou botar toda a linha. Trouxe pouquinho. Ai, meu Deus. Ela vai essa máquina mastigar. Ela tá com estona. A Desirê falou assim. Quero agir pra mim. Me manda... Me manda na próxima caixa e puxa. Ela vai não. Ela tem o amor dela aqui. Né, Gi? Você vai? Não, ela não vai ficar sem o príncipe ideal. Ela tem um príncipe. Né, Gi? Não tem, Gi? A Desirê falou que hoje tá quentinho. Com a parede chorando. Amanhã vem chuva. Ué, hoje não tá frio aí, Desirê? Na sua cidade? A Eliana falou que em Santa Fé do Sul está muito quente. Gente, aqui tá vindo um ventinho gelado. Tô até com medo de montagem. Tá. Mas tá calor. É, tá calor, gente. Muito quente. Muito. Abafadíssimo. A Raquel falou que acabei de compartilhar novamente. Ficou muito prazer. Ai, obrigado, Raquel. Fico tão feliz, meninas, que você compartilha. Quando eu vou lá no grupo e vejo. Ai, fulana, agulhetes compartilhou. Eu falo, essas minhas agulhetes. É um arraso, gente. Você quer agulhete? Vai lá e pá. Compartilha. A Thelma chegou agora. Oi, Thelma. Pronto, meninas. Passei aqui, ó. Tá vendo? Passei. Passei, não. Faltou mais uma coisa aqui. Opa. A Luiz falou que RS Rio Grande do Sul. Eu acho que sim. Está frio. Aqui em Floripa é muita chuva, muita umidade. Ixi, Maria. A Rô falou que aqui está muito calor. Ixi, está de onde, gente? É. Quem que aguenta, gente? Quem que aguenta? Fala pra mim. Eu prefiro sim. A Maria, porque a segunda vez dela aqui, ela está amando. Quem? A Maria. Ai, Maria, que bom. Toda terça nós estamos aqui juntinhas às 20 horas. Olha aqui. E hoje, especialmente na quarta-feira. É, e hoje é continuação, gente. Ó, passei. Quem está vendo aqui a golinha, aqui é a parte do corpinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou fechar as laterais. Minto! Eu tenho que colocar aqui, adivinha. Adivinha que eu tenho que colocar aqui. Gente, vou ter que colocar a minha rendinha. Na outra, eu tinha colocado clarinha, né? Nessa, eu vou colocar essa cor por causa que eu não quero trocar a linha. Tá bom, gente, hein? Então, antes de fechar a lateral, eu vou passar a renda nas mangas, tá? Nos dois lados da manga. Dobro aqui, ó. Quem não tem overlock, dobra meio centímetro e passa a rendinha. A Raquel falou assim, vocês bem que poderiam morar em Florianópolis. Eu queria morar lá. Eu não conheço Florianópolis. Não sou. Mas eu não... Mas a gente não conhece. Claro que a gente não conhece. A gente nunca foi lá? Não, mas eu já fui em outros lugares. Eu já fui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mãe? Meu Deus! Ai, eu já fui pra Buenos Aires. Eu já fui. Gente... O que que tem a ver com o pé e com a cabeça? É, eu tô falando de lugares que eu já fui, cara. Mãe, Florianópolis é no sul. Giovana, eu tô falando de cidades que eu já fui. Mas eu tô falando no sul. Não, eu fui no Rio de Janeiro, cara. Eu já fui em São Paulo. É, eu já fui no Braz. Eu já fui em Limeira, na feira. A Dizinha falou assim, pra você arrumar duas caixas. Então, uma pra mim e a outra pro príncipe. Que caixa? Ah, tá. Ah, sim, sério. Assim sendo? Até o Móculo aqui compartilhou já e tá muito feliz. Falou que é a primeira vez dela aqui. Que ela é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Muito calor lá. Ó, já fui pra Bahia. Aí, tá vendo? Ah, a Samira falou assim, que a Dizinha quer me levar, mas ela não deixa. Porque ela viu eu primeiro. Aí, tá vendo? Aí, Dizinha, vai ser uma briga, hein? A Samira já veio aqui e já conhece minha irmã. Mas não conhece a Gi. A Gi, ela não conhece. A Gi não estava, né, Gi? Não. A Arletha, em Porto Alegre. Previsão de temporal lá. Ai, Porto Alegre é lindo, não é, gente? A Maria falou que já compartilhou. A Thelma falou que tinha muito projeto. Ô, gente! Agulhete que é agulhete. Compartilha, gente! A Dizinha falou lá que... Que a Arkel falou que a gente... Pra Florianópolis, a Dizinha falou assim... Não, elas viram ferro grande assim. Não brigue, meninas! Olha aqui, já passei na barrinha aqui da manga. Agora, aproveitando, eu vou passar aqui, ó, na barrinha da minha saia, tá, gente? Vou passar aqui na barrinha. Depois eu vou franzir a saia. Aproveitar que eu tô na renda, ó. A Vanessa falou assim, minha segunda vez aqui, também estou amando. Cheguei um pouco atrasada. Não tem problema, viu, gente? Às vezes não dá certo, né, da gente estar aqui no horário, mas... Vocês participando já é o suficiente. Já fique feliz. Às vezes, Florianópolis é essa da Catarina. A minha mãe, ela é sem senso de direção. Eu sou horrível, mas a minha mãe... Me interessa! Eu tô falando de lugares que eu saí, cara. Eu fui pro Rio de Janeiro. Você dá ligada, cara. Eu já fui pra Buenos Aires, mas eu não fui pra... Você foi pra Buenos Aires. Como chama? Florianópolis? Quase ficou preso em Buenos Aires. Quase que ela não volta mais. Perdi o avião, gente. A volta era pra... 5 horas da manhã. Ela apareceu às 5 horas da tarde. Era 4 horas... Era... O que horas, G? Como que foi? Era 5 da manhã e vocês apareceram lá às 5 horas da tarde. É, era 5 da manhã. A gente foi às 5 da tarde, gente. O pior é que... Eles foram... Eles super crentes que era às 5 horas da tarde que o avião ia sair de lá. Aí, 2 horas da tarde, a minha mãe manda mensagem. Eu tô aqui no aeroporto esperando o avião. O avião já tinha saído, já. Já tava... Tinha feito bate e volta várias vezes. Já tinha ido e voltado e devolvado, gente. O avião tava quase voltando lá pra buscar ele de novo. Não, e pra piorar, já tinha feito o check-in, né? Que eu acho que se você não faz o check-in, aí você ainda consegue recuperar. Mas a gente tinha feito... Imagina! E a pessoa... Não foi nem eu que fiz. Foi uma menina lá que fez pra gente. E ela nem percebeu esse... Esse detalhe, né? Que não era da tarde. Era da manhã. Estava 5. Não estava 17 pessoas? E aí a gente achou que Buenos Aires é diferente. Conclusão! Só pra voltar, gente... 3 mil reais na passagem. E passando a pão e água. Meu Deus, gente. Economizei na passagem lá, não gastei tanto no... Não estrovei lá. Gastei numa volta. Ai, Jesus Cristo. Eu não tenho boa lembrança. Tem até trauma dessa viagem. Não, eu não tenho boas lembranças de Buenos Aires. Desculpa aí. Mas não foi legal não, viu? A Ternuninha falou aqui. Vocês são muito divertidos. Gente, e a raiva com... O meu marido queria pedir comida e o povo não entendia o que ela estava falando. Não compreendem, não compreendem. Ele, que vontade de dar um soco na cara desse cara. Eu estou com fome, cara. Ai, gente. Foi muito legal, viu? Fora essa fortuna, né? Foi. Olha só, menina. Já passei a costuritia. Agora eu vou franzir, tá? Passei toda na barrinha aqui. Agora eu vou passar uma costurinha bem aqui na pontinha pra franzir. Pra ficar do tamanhinho da parte de cima. Então, aqui eu vou franzir e depois aqui eu vou fechar a lateral. E já estão quase, quase, quase que terminando. A Samira falou assim, quando você for fazer work em outro lugar, minha vida aqui eu vou com você como assistente. Ah, vai sim. Vai. Vou deixar aqui pra levar a Samira no meu lugar. A Samira sai nada. A Samira fica aí cuidando dos netos, né, Samira? Que eu sei. Tem tanto netinho. Tudo lindinho, gente. Cada um é fofinho. Eu vejo lá, Samira. Samira inventa brincadeira com os netos. A Maria falou assim que é a primeira vez dela na live e ela está gastando muito, muito capricho, amando e perguntou assim, será que eu entrei no grupo das mulheres? Menina do céu. Deixa eu falar a notícia ruim. Acabou a minha linha vinha. Eu vou caçar uma preta aqui. Vai lá roubar a minha. Achei! Vai preta, gente. Maria, manda essa licitação aqui, ó, no link que eu vou responder esse comentário. E depois a live a gente aceita lá, tá bom? Gente, não consegui acertar no tanto de linha, hein? A Maria falou que compartilhou. A Samira falou que já me adotou, já que eu sou neta dela. Isso aí! Mais uma, Samira! Misericórdia! Vai encher de neto lá, hein? A Maria falou que é a minha cidade maravilhosa, Porto Alegre. E mora na ilha de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ai, gente, Santa Catarina deve ser muito linda, né? Muito, muito. A Cristina falou que é a primeira vez dela que ela tá te assistindo. Cristina, bem-vinda, meu amor. A Rosemary, porque acho que ela mora na capital, em Salvador, pertinho do Shopping Prime. Que delícia! Gente, snobs! Ó, aqui eu vou fechar a lateral, tá, gente? Fecha aqui, ó. Dobra a manguita, fecha a lateral. A Desiria falou assim que a gente tem que ir pra lá, que vai ser farra total. Ai, que delícia! A Desiria, você tem que convidar a gente pra ir pra ir, que eu tenho muita vontade de conhecer o Sul, hein? Ah, que delícia. Muito bom mesmo, hein? Quem sabe, né? Depois eu vou lá pra casa da Samira lá em Ilhabela. Vou dormir lá. A gente já teve em Ilhabela, né? A gente foi em Ilhabela, mas a gente não foi pra lugar nenhum, que a gente saiu da balsa e já teve que voltar. Porque as pessoas não gostam de andar até a praia, sabe? Não gostam de andar. Não fui eu não, né, gente? Não fui eu não. Claro que a praia era muito longe, aí a gente saiu da balsa e voltou. Eu não entendi por que a gente pegou a balsa. Pôs o pé fora da balsa e deu meia volta e entrou de novo nela. Homem não tem paciência, né? A gente quer andar, fazer algumas coisinhas e tem homem que não tem paciência. A Raca falou, não mesmo, entre a Floripa, sol e mar, bem a cara de vocês, só alegria, né? Nossa, eu gosto de uma praia, hein? Nossa, delícia. Comer um camarão, hein? Hum, tomar um suquinho de maracujá, bem geladinho. A Dizinha falou que mora na cidade onde nasceu o Érico Veríssimo. É Veríssimo? Não sei. Eu só conheço o Rio de Janeiro. Eu percebi. Falou que a casa dele virou um lindo museu, eu vim conhecer. Como que chama? Érico, Érico Veríssimo. Aqui, menina, fechei a lateral, bonitinha. Como cantor? Ah, escritor. Que cantor? Ó, fechei a lateral, agora eu vou puxar, vou franzir essa saia pra ficar no tamanhinho aqui, tá? Ó, no tamanhinho dessa blusinha. Ele é escritor. Quem é, gente? É, por exemplo. Ah. Eu não leio, então, conheço nem o filme dele. Não sei. Nem o livro dele. Quanto tempo a gente tá com live? Ah, umas três horas já. Mentira. Gente, vou terminar. Já tem tanto tempo assim de live, gente? A Cristiane perguntou se você tingiu essa rima. Tingi. Ela chegou agora? Acho que sim. Tingi sim, com beterraba. Água de beterraba. Olha, a Eva perguntou se essa live vai ficar gravada. Vai, vai ficar aqui na nossa fanpage. E os moldes vão estar lá no grupo da agulhetes, tá? Se tiver bastante compartilhamento. Se tiver bastante compartilhamento, o povo vai lá, as agulhetes, vai lá nos grupos aí, ó, e arrasa. Fala, tome Joana. Joana, tome Joana, tome Joana. Nossa, a Vila falou que a Luciana tá mais velha dela. Você, Gi, vai ser? A Olinda perguntou de onde que a gente é. A gente é de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Olha, gente, aqui escapou a linha. Escapou não, aqui acabou a linha. Meu Deus, peraí. Deixa eu passar aqui mais uma costurinha. Eu tô ficando preocupada, viu? A gente tá conversando aqui, essa live tá ficando extensa. A Sandra falou que tem pra eu falando aqui da casa dela. Falou que se você for lá, ela vai fazer um camarão alho. Ai, que delícia! Eu gosto de camarão. Ai, do lúcio, do lúcio! Hum, a boca encheu de água agora, meu Deus do céu. Meninas, agora eu vou pegar e vou prender aqui, ó. Coloca a cinturinha. E vou prender direito com direito, tá? Deixa eu ver, tá certo. Direito com direito. Vou dobrar a pontinha aqui, ó. Dessa saia. Igual o outro, tá? Na verdade, eu vou abraçar, ó. Eu vou pegar a parte de trás. Vou pegar a saia e abraçar essa pontinha aqui de trás, ó. Pegando a parte do outro lado, tá? Faço o alfinetinho aqui, ó. Às vezes, ele tá falando nos livros dele, mas eu não faço ideia de que... Aqui é a outra parte. Abraça, ó. Pega a saia e abraça aqui, ó. Daqui da frente, você vai lá pra trás. Abraça, põe o alfinete. Você não sabe, Gigi, quem ela tá falando? E aí, vamos passar a costurinha aqui. Eu nunca conheço nenhum livro dele, não. Não, porque eu conheço vários livros, porque eu não leio vídeo nenhum, mas... Nunca ouvi falar também. Eu acho que isso é falta de cultura. Eu não gosto de ler, não. Preguiçoso, preguiçoso. É. Essa parte aqui, gente, segura aí. É mais demoradinha que você tem que ajeitar. Lembra que eu falei? Você tem que ajeitar o franzidinho, bonitinho, pra dar certo. Vou dobrar aqui. Vai dobrando. Vai ajeitando, franzidinho, vai puxando. Porque às vezes ele insiste em ficar viradinho, né? Vai dobrando. As meninas tão quietinhas? Tão, sim. Ah, descei perguntou se eu faço pet work. Não. Ela falou que você alfineta igual um pet work, de forma diferente de costura padrão. É que ela não gosta de seguir padrão. Ela é uma pessoa indie. Nossa, senti assim um requinte nesse alfinetar da minha. Como assim? Sentiu uma espécie... Eu tive um certo requinte na alfinetada. Ela é para dos padrões. Ah, amei, cara. Eu vou até rever essa parte. Câmera lenta. É que ela enfia a agulha no dedo dela. É meio diferente. Ai, para que eu tô até com medo aqui, ó. Vou costurar o dedo aqui. Tô empurrando os... Como é que fala? Os... Franzido. Aí vai os dedinhos juntos. Calma, meninas. Calma, meninas. Calma que a gente tá chegando no final. Do segundo tempo. Dá um retrocesso, tá, gente? Dá um retrocesso. Preguei a sainha. Olha aqui, meninas. Preguei a sainha. Agora, eu vou fazer igual o outro vestidinho, tá? Eu vou aqui na barrinha, na parte de baixo. E vou, antes da cintura, deixo mais ou menos... Deixa eu ver isso aqui. Vocês se baseiam por aqui, ó, gente, a abertura, ó. Fazem assim, ó. Então, vou mais ou menos, deixo uns dois centímetros antes da cintura. Faço a costurinha. A Ruti... Ai! De perna. Que lindo, você acha que nós estamos conversando demais. E quanto tempo tem de live? Uma hora e meia. A Ruti pergunta como é que faz pra entrar no grupo. Ruti, eu vou te mandar o link aí, vou responder esse comentário com o link do grupo. Aí, você pede pra entrar lá, depois da live a gente aceita. Já passei a costurinha, vou desvirar. Por quê? Falta muito? Não, agora só vai faltar... Não, não falta muito, né, mãe? Desde o começo da live, você tá falando que não falta muito. É. Ah, se qualquer coisa, eu nem preciso vestir as bonecas, né? Se não fazer barrinha aqui, né, gente? Não vou precisar fazer isso. Vó! Fala aí. Aí, a gente já parte pro cabelinho, né? Eu ensinei a roupinha, depois vocês vestem. O que vocês acham? Já passa pro cabelinho. Olha aqui. Porque aqui ainda falta colocar o... Falta colocar a rendinha. Aqui, ó, na manga, o que que eu fiz? Eu peguei uma... Gente, eu não... Eu não passei... Eu nem vou vestir essa boneca, então, gente. Já vou passar logo pro cabelo. Aqui, eu não passei linha. Eu peguei, quando eu vesti a bonequinha, eu fui e dei um lacinho aqui na... Na... Na barrinha, tá vendo, ó? Dei um lacinho e... Tá vendo? Deixei dessa forma. Aqui tá pronto. Aí, depois, eu vesti esse daqui por cima, tá? Eu vesti esse vestido e depois eu vim com esse aqui por cima. Acho que eu já vou pular, porque senão a gente vai pra mais de trocentas... Acho que eu não preciso vestir, não, né, meninas? A Desiê falou pra você ir com calma, que a aula tá ótima. Não, mas aí vai ficar extensa, né, Desiê? Olha, eu acho que já explicando aqui, eu não preciso estar vestindo na boneca, não. Tá? A gente já pula. Aí, eu só vou fazer... Cadê o... Meu Deus! Aqui. Eu vou fazer só o lacinho, tá, meninas? Ó. O lacinho também não tem segredo. Ó. Esse aqui é o lacinho. Então, eu vou costurar... As duas partes. Vou deixar sempre, ó, uma abertura aqui, que é pra me desvirar. Pera aí. Vou passar a costura aqui no lacinho. Eu não preciso vestir minha menina, ó. Vocês não precisam ver ela vestindo, ó. A não ser que vocês querem, já passa pra outra coisa. Porque o shortinho também, eu preciso fazer... Ah... No shortinho, o que que eu fiz? Eu passei na cintura, eu passei... Ou você passa uma fitinha de cetim, ou você passa um barbante. Um barbantinho, uma... Ou aquela linha de bordar que eu usei pra poder fechar... Pra poder prender o braço da boneca. Tá? Eu usei esse daí. Vou mostrar pra vocês. Só terminar aqui o lacinho. E aí, eu já vou colocar a minha cola pra esquentar. E se não, eu vou deixar vocês aqui de caixinhas... Ai, meu Deus! Não precisa, Joana! Pula! Porque fica também depois extensa, gente. Não precisa, né? Ah, Samira falou que tava aqui dia 23. Não, não sei se... Em São José? É. Qual hospital, Samira? Porque quando tiver aqui, ela vai vir visitar a gente. Aqui eu desviro, ó, meninas. Desviro pela abertura que eu deixei, ó. Eu costurei e deixei uma aberturinha. Tá? Pode passar. Passa pro cabelo. Passa pro cabelo e... É, gente. Ok? A Samira. Samira, não passa, não. Não! Não passa. Fica aí. Eu vou já deixar até a colinha quente, gente. Quentinha. Ah, minha boneca sumiu. Por que você subiu? Ó. Por que você tá lá em cima? Desviro aqui. Aí, com o mesmo tecidinho, a gente faz um passante aqui, tá, gente? Pra... Pra fitinha. Eu faço com o mesmo tecidinho passante. Eu vou passar pro cabelo, porque também tem uma dica. Do cabelo e... É to work. Cara, eu tenho que rever essa aula. Eu quero ver qual foi a finesse que eu usei para alfinetar esta saia do vestido. Que eu senti, assim, uma finesse. Eu sou fena. Cadê você? Peraí, gente, que eu vou procurar o pedaço dele. Pelo amor de Deus. O pedaço desse pecido. Estava tão bom. Achei. Pula pra trás, agora. Ó. Sabe? A Raquel, por exemplo, já está lá no grupo. Ainda não, Raquel. Não, ainda não. Eu tô editando, tá? Tô digitalizando. A Samira falou que é o Hospital Orto. Não conheço. A 9 de julho. A 9 de julho eu conheço. Ô, gente, ó. Eu peguei um pedacinho de tecido do mesmo e vou fazer tipo um passante. Ó, vou dobrar assim, ó. E vou vincar. Dobro uma vez, duas vezes e vinco. Tá? Pra passar lá na... Pra ser o meu passante, ó. Dobro uma vez. Aí, dobro mais uma vez. Olha, as meninas estão muito quietas. As meninas são comportadas. Dobro mais uma vez e vinco assim, ó. Com a unha. E aí, com a agulha... Deixa eu pegar aqui a linha. Eu vou fazer um franzidinho aqui. Então, tá no cabelo? Né? Hã? Tá no cabelo? Ah, não. Eu vou pro cabelo. Eu só tô fazendo a... Ah, desculpa no patchwork. A colocação do alfinete permite que você costure por cima do alfinete, sem quebrar a agulha da máquina. Não deixou. Ah, então, menina. Eu vejo isso mesmo. Aí, eu fico pensando como é que pode costurar e não quebrar. Eu tenho medo, eu tiro. Quem falou que eu deixo lá o alfinete? Eu tiro, eu não deixo, não. Gente, aqui, ó. Eu vou dobrar o meio e vou fazer... Vou dar uns quatro pontinhos aqui, só pra franzir, tá? Só pra franzir. A Raquel falou assim, gratidão a Deus por essa página maravilhinda. Ah, eu brinquei? Ah. A Raquel. Obrigada. A minha... A página da... Da agulha e pano ou da agulhetes? Mãe, agulha e pano, agulhetes não... Agulhetes não é... Ah, ela não entrou, né? Agulhetes não é. É grupo, ai. Gente. É, viu, lendo? Eu já pensei que você ia falar, sabe, do quê? Da minha loja, cara. A minha loja, ela tá tão bonitinha. Nossa, eu fiquei muito apaixonada na loja. Ah, não. A minha loja tá a minha carinha, porque era assim mesmo que eu queria, gente. E ficou bonitinha a minha loja. Ela ficou miminho. Eu amei a minha loja, as cores. Gente, e o formato também dela, ela tá super, assim, fácil de você achar qualquer produto. Tem as categorias lá. O frete, ele é automático. Eu espero que quem tenha feito essa loja tenha ganhado bem, então, hein? Eu também, viu? Eu acho que eu paguei ela bem pra fazer essa loja. A pessoa ganha super bem. Super bem. Super. Ganhou um dinheirão. Tá morando em Miami. Ganhou a sobrancelha feita, paga. Tá morando agora em Miami, essa loja. Ganhou a... Vamos lá fazer a sobrancelha, eu pago. Eu sei que a pessoa que fez a loja ganhou. Ah, fora umas carolina de vez em quando, né? Com a sobrancelha feita. É. Carolina caro pra caramba, gente. Coisa mais gostosa. Tá vendo, gente? Tem que dar uns pontinhos aqui pra ajudar no franzidinho, tá? Na hora de franzir. Dá uns quatro pontinhos aqui e tá tudo certo. Prontinho. Deixa eu ver se minha cola tá quente. Nós já vamos passar para os cabelinhos. Certo? Juana, ontem a aula foi tão light, tão light... E que hoje a minha mãe falou que vai ficar até meia-noite. Que hoje... Ai, falando em meia-noite, deixa eu perguntar pra usar bolhetes. Meninas, o que vocês acham de fazer uma... Uma live meia-noite. É, uma live meia-noite e meia, uma hora da manhã? Alguém tá acordada? Você tá falando sério? Sério, cara. Eu tô acordadona lá e eu posso vir aqui e dar uma aula pra vocês. Meu Deus. O que vocês acham? Acham que vai rolar? Quem é corujão aí? Agora aqui, meninas, vocês vão dar um pinguinho aqui na parte de trás. Já vem com esse passante aqui. Coloca aqui, ó. A gente vai cortar o excesso depois, tá? É até bom vocês colocarem aqui também, tá? Nessas dobras que você fez, senão ela pode abrir. Deixa assim na dobra, ó. Vem novamente. E joga lá pra trás. Ô, Fih, não me queima não. Fih. Queima não, Fih. Aí corta o excesso, tá? Você falou, precisando de uma velha propaganda pra sua loja, eu tô indo. Louca como tua madre? A Marisa falou assim, ô, Jo, se ficou a... A tua cara ficou linda. A sua loja. Ficou, né? Quem que viu? A Marisa. Ah, Marisa. Ela falou que se ficou a sua cara ficou linda. Ah, se ficou a minha cara. Ai, ô. Gente, já vou falar. É rosa e azulzinho. Ai. A Samira falou que eu sou top. Olha, eu vou falar pra você, até a menina que é de suporte, né, Gi, da loja? Falou, ai, sua loja é tão lindinha. Eu falei, obrigado. Não sei, é, ó. Ai, tão lindinha a sua loja. Falei, tá bom. A menina falou assim, tô dentro da live da madrugada, metfiche. Ah, eu também quero, gente. Ó, prontinho o nosso lacinho, tá? Agora vamos para o cabelo. A Leite falou que é... Ai, Portugal não pode. Vamos para o cabelo. Meninas, olha só. Deixa eu falar pra vocês do cabelinho. Caraca, todo mundo, tô dentro, eu topo, melhor horário. Eu... Sério? A Arlete falou faz dez horas. Ah, mentira, gente. Pronto, partiu live. Daqui a pouco eu vou começar outra, três da manhã. Eu sou um trabalho de madrugada, tô dentro, eu, eu. Caraca, gente. Gente, mentira, cara. Não, Argentina aqui, meu. Porque a Argentina fica nas... Eu vou fazer live em uma e meia da manhã, quem topa? Nós pega café. Não tem ninguém chamando mãe, mãe, mulher, mulher. Tia, tio, tio. Não tem ninguém chamando a gente. Nós fica aqui de boa. A Marisa falou que ela é a dona da insônia. Ai, meu Deus do céu. Ai, quem tá sumidinha também das nossas lives? A Valda. A Pituxa também? É, a Pituxa, é verdade, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês desse tecidinho aqui. Esse tecido, ele é um tergal. E aí, o que que acontece? Como ele é tergal, não é tricoline, ele desfia, gente. Pelo amor de Deus. Olha só, ele desfia. Olha aqui. Então, o que que eu faço antes de fazer o cabelinho? Eu... Aqui é que eu desfiei demais, tá, gente? Mas logo que você corta, não tem tudo esse exagero, não. Mas se você fizer, passar a costura aqui pra franzir, na hora que você puxar, isso aqui vai começar a desfiar. Então, o que que você faz? Você vai pegar o seu isqueiro e vai queimar aqui, ó, essa lateral aqui, tá? Vai queimando aqui, ó. Desi, ele falou que você... Ai, é a rainha da cola quente, igual ela. Sou mesmo, gente. Olha, gente, vai queimando, ó. É rapidinho isso aqui, ó. Só não põe fogo na boneca, nas roupas que vocês fizeram, tudo, ó. É bem rapidinho. As suas alunas são tudo da madrugada. Não sei o que você tá fazendo aula agora, não. É mentira, gente. Vocês estão de brincadeira. Tá todo mundo aqui falando eu, eu toco. Vamos, bora, eu, 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 eu. Gente, vocês estão de brincadeira. Mas é porque a gente fica na cama de boa, cara. Você assistiu uma live que você gosta, deitadona. Põe só o fone no ouvido e fica lá, ó. Pô. Ó, eu não sei. Eu tô achando que eu vou fazer. Não sei se a gente vai ficar, né? Aí é que tá. Então, essa parte, gente, entenderam? É uma dica, tá? Se for o tergal, vocês vão ter que fazer isso. No tricoline, não precisa, porque não descia desse jeito. Porque no tricoline, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar o pique e vai rasgar essas tiras, tá? Os dois lados. Então, não vai precisar. Só o tergal, tá? Então, vocês vão passar a costura aqui e vai franzir pra ficar com 50 centímetros. Lembra que eu falei? 50 centímetros. Aí, ficando com 50 centímetros, eu tenho que dar um acabamento aqui nessa ponta, ó. Eu dou um acabamento assim, ó. Já é queimando, gente, ó. Eu vou pegar assim, vou dobrar, vou dobrar novamente e vou queimar. Cadê o meu esquema, Lúcia? Às vezes ele falou assim, eu mando uma receita no final da aula, posso? Pode, lógico que pode. Se for na madrugada, no madrugão. Olha aqui, gente. A Samira falou que ela corta quase tudo de uma e meia. Meu Deus, Samira. Ó, vocês dobram assim, gente, um pouquinho, ó. E queima essa lateral e aperta, ó. Tá? Gente, mas isso aqui é no tegra... No tregal. Hoje tá. É no tregal, viu, gente? Senão não dá certo. No outro não vai dar, porque aí fica com esse acabamentinho aqui, ó. Ó, Tia Fou. Fica arredondinho. Ó. Tá vendo? Tá vendo, Jéssica? Vai acabar não, Jéssica? Aí, Jéssica, tá vendo? É desse jeito. Vocês vão dando esse acabamentinho aqui, ó. Arredondando, ó. Tem que dar esse acabamentinho. Aí você aperta, ó. Você queima e aperta ele, tá? A Sheila perguntou como é que faz pra conseguir o molde. Ô, Sheila, a gente vai disponibilizar o molde dentro do grupo que eu vou mandar aí no comentário pra você. Aí você pede pra entrar lá no grupo e a gente vai aceitar a sua socialização depois que a live acabar. Só que tem que compartilhar a live. Então, compartilha a live com as suas amigas, compartilha no grupo que você tá. Vai compartilhando bastante. Aí, meninas. Agora, na hora de colocar o cabelinho, essa é a parte crucial. Eu vou mostrar pra vocês, mas na verdade eu não posso colar, mostrando pra vocês, vão ter que virar pra mim. Mas eu vou dar uma explicação aqui, tá? Como que eu vou fazer virada pra mim. Eu vou primeiro começar pela parte da frente. Então, eu vou posicionar esse cabelinho aqui, ó. Eu tenho que pegar um, ele tem que ser toda a minha frente. Vou pegar o que tá mais, é... Que tiver mais, é... Franzidinho. Tiver mais bonitinho, franzidinho. Você pega essa parte, tá vendo? Tá mais franzidinho. Esse aqui nem tão tão franzidinho. Aí eu vou pegar esse que tá mais franzidinho e vou usar pra fazer a parte da frente do meu cabelo. Então, você já imagina aqui, ó. Tem que sobrar pra ser a chiquinha, ó. Na altura do olho, tem que sobrar pra ser a minha Maria Chiquinha. Então, pra me ajudar, eu vou aqui, vou pegar um alfinete e já vou colocar aqui, ó. Sobrando. Tá? Depois eu vou arrumar, gente. Eu nem sei se tá certinho. Deixa eu olhar pra mim. Tô pondo, sempre coloco pra vocês. Não olhe e sai caca. Tá vendo? Então, na altura do queixo aqui, sobrando é minha Chiquinha. Agora, isso aqui que sobrou, eu vou ajeitar aqui na frente da minha cabecinha, ó. O jeitinho que eu vou achar mais bonitinho, ó. Mais pra cá. Não tampa tudo, tá, gente? Deixa um pouquinho, ó. Pode ser na sobrancelha. Ajeita, gente, ó. Põe pra lá, põe pra cá, olha pra cá. Não cola, gente. Se vocês acharem que não tá legal, não cola. Vai ajeitando. Achou uma posição linda? Fala, ai, que medo. Me ajuda. Não se mexe. Pega um grampo pra mim, pega um alfinete. Deixa assim. Aí, você vem, coloca o alfinete. Vou pegar aqui. Não sei se tá legal, tô dizendo. Você achou a posição, você vai e coloca o alfinete, pra ele não sair. Já coloca o alfinete. Depois, você vem com a cola e cola. Tá escassa aqui a bagacinha. Às vezes eu refleto aqui, amo os seus acabamentos nas peças. Ai, obrigada, Dê. Tá vendo, gente? Gente, ó. Agora, eu vou virar para mim, para ver se está bom. Ou para mim. Ela falou que esse cabelo anda desaforo. Ela pirou. Ai, gente, tá muito lindo mesmo, né? Então, eu tô olhando aqui, gente. Gostei. Vou tacar cola. A Marli falou boa noite, perguntou que tecido é esse. Que tecido, Marli? Você quer saber? A Milena falou que chegou agora. Eu preciso de uma cola, Gê. Pega ali pra mim, por favor. Olha ali, ó. Tá vendo a chá de fenda? Tem uma cola. Um bastão de cola. Um bastão de cola. Se transparente. Obrigada. Cola. Não é cola. É bastão. A Olinda falou que coisa mais bonita. Parabéns. Aí era o papel lindo. Ah, é muito fofinha. Nossa, que lindo. Adorei. É muito fofinha, gente. Não é que eu tô linda. Eu tô ajeitando ela, porque eu quero que esse rostinho, esse cabelinho, fica tudo de lindinho. Então, eu tô ajeitando pro meu lado. Tá, gente? É igual eu falei. Gostou? Taca o alfinete. Não respira. Porque pode sair do lugar. Sabe aquela posição até que você falou, gente, gente, tá lindo. Tá lindo assim. Não se mexe, porque senão pode sair do lugar. Tô colando, ó. Tô pondo umas colinhas aqui. Tô ajeitando. Tô desenrolando o cabelinho. Não esquece minha chiquinha solta. Vou tacar cola. Que foi, G? Não, não tô achando meu filho. Tá. Vou tacar cola aqui na minha chiquinha. Bem aqui, gente, na costura, tá? A desenha falou assim, amigas que estão chegando agora, botem filha para fazermos uma live agulha na coruja. Madrugada. Madrugada. Ai, vamos, gente, sério. Vamos fazer? A gente ficar contando causos. Vai fazendo boneca. Vai contando causos. Vai contando história. Vai contando história. Vai contando causos. Vai fazendo boneca. Vocês estão vendo, né, gente? Que eu tô colocando colinha. Tô ajeitando. Tô puxando. Tô dando uma torcidinha. Tá saindo do jeito que eu quero. Vai colocando. Vai colocando. Pinguinho de cola. Vai apertando. É essencial essa parte da frente. Tá? Que vai ser a sua neném, ó. A Milena perguntou se tem desconto no kit também. Milena, tem um cupom de desconto aí no comentário fixado. Você pode usar ele no kit também. Aí é só você pegar ele e colocar lá quando você concluir sua compra. Passa aqui, meninas, ó. Colinha. E vamos fazer um círculo. Olha. Ela falou trocando receitas no meio da costura. Isso, gente. Vai falando. Vai contando. Vai pedindo dica. Mas vai postando uma dica. Ó. Aqui eu tirei o alfinete, mas não tinha cola, ó. Eu tenho que colocar cola. Tinha o alfinete aqui. Eu achei madrugalhete. Madrugalhete. Aqui, gente, ó. Vai fazer no círculo. Tá vendo, ó? Passa a cola e vamos fazer um círculo. Dá umas enroladas assim, ó. E taca o cabelinho lá. E deita o cabelo. Dá uma conferida se tem alguma parte que tá solta. Taca a cola. Que às vezes tem alguma parte que tá levantada, né? E não colou, ó. Vai, taca a cola. E põe o dedinho. É lógico que tem umas partes que tem que ficar altinho. Ó. Aqui tá solto. Segura. Segura. E deixa eu ver como é que tá a altura aqui da frente. Ai, mas como você tá fofinha, menina do céu. Tá muito fofa, gente. Deixa eu tirar esse daqui, ó. Que ele ficou aparecendo. Gente, não põe muito pra baixo ali pra aparecer pela frente não, tá? Não pode aparecer na frente. Quando eu digo aqui, ó. Tá vendo, meninas? Tem que ficar lá pra trás. Presta atenção nesse detalhe, tá? Se tiver pra frente aparecendo o cabelinho, descola. Tá. Mas como que eu vou descolar? Com o bico da... Da... Da pistola, você consegue descolar o que você colou. Não deixa passar, tá? Aperta. E agora, esse aqui eu vou trabalhar o meio. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou trabalhar o meio. Taca a cola, mamãe. A Regina falou que chegou agora. Eu tô com saudade de você. Quem? Regina Vongal. Ah, Regina! Da... Ivanilde. Faz tempo que eu não a vejo por aqui, né, dona Regina? Nós estamos falando de fazer corujão, hein? O que que você acha? Você também é corujona? Ó, gente. Pode fazer com a pontinha do pincel. Que às vezes você pode se queimar, né? Vai com a pontinha do pincel. Vai olhando o que tá solto aqui. E... Taca... Colite. Põe colinha aqui. E eu vou pôr um pouquinho mais pra cá, pra tá um volume aqui, neste cabelinho. Aqui, meninas, vocês vão tocando colinha, ó. Com a pontinha do pincel, vocês conseguem colar. Tá? Vai ajeitando. Ó. E aí, eu vou colocar o meu lacinho. Depois, revisa se tem algum que tá soltinho. E vai lá e cola. Lembra que atrás não pode ter. A cabezinha falou assim, Joana, você superando a cada dia. Desafuro total. Ai, gente, eu também fiquei apaixonada. Olha, se levantar alguns fiozinhos depois, meninas, vocês vão e... Queimam. Queimam. Aham. Posso tirar. Ah, gente. Ó. Tá que teto, ó. Agora, a parte que a gente vai colocar o lacinho. Tá? Então, o lacinho tá aqui, ó. Na altura do lalizinho. Vocês colocam o lacinho, ó. Na altura do lalizinho. Dá pra ver, meninas? Isso aí, ó. Na altura do lalizinho. Taca a colinha e coloca o lacinho. Ai, como você tá bonitinha. Ai, ela tá tão bonitinha, gente. Taca o lacinho. Ah, você tá uma fosura. Gente, uma carinha é mais diferente da outra. Não tá igual a outra. Olha, aqui a parte de trás, eu não quero que apareça. Você tá insistindo em aparecer. Eu não quero. Aqui não é pra aparecer. Então, eu vou dar um pingo de cola e vou dobrar pra dentro aqui, ó. Gente, olha. Olha pra isso. Tá dando pra ver, meninas do céu. Terminei o cabelo da boneca e a gente acabou. A boneca. Aleluia, aleluia. Aqui, ó. O shortinho. Só vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Qual o tecido do corpinho? É, pode ser tricoline, popeline, ou se não, algodão. Tocoline. Ou algodão cru, tá, meninas? Não é malha. Pra quem me conhece, fala, ai, a Joana deve tá na malha. Não tô, não, tá? Não fiz malha, não, dessa vez. Essa aula vai ser hashtag sem malha. É, gente. Hashtag Joana sem malha. Tricoline. Meninas, aqui, ó. O que que você vai fazer? Você vai dobrar meio centímetro e vai fazer um franzidinho aqui, ó. Tá vendo? Vai pegar dessa forma. Essa vai ser a cintura do shortinho. E pra parte da perninha, a mesma coisa. Só que você vai pegar um pouquinho mais pra cima. Porque aí esse barradinho tem que ficar um pouquinho maior. Vai ficar mais bonitinho. Eu só vou fazer depois com uma perninha e vocês vão ver, tá? Aqui eu vou fazer a cinturinha. Não vou fazer rápido, porque eu tenho pavor de furar meu dedo. Então, faz rápido. Obrigada. Pavor. Tá vendo? Essa linha aqui é a linha de ontem. Lembra que eu falei que é uma linha de crochê forte? Então, eu tô usando ela pra fazer a barrinha aqui do shortinho, tá? Porque como ela é forte, ela vai aguentar você dar um puxão. Aí depois você vai amarrar na cinturinha, tá? E aqui na parte do... Na parte da perninha é assim, gente. Vou mostrar pra vocês. Viu corujetes? Já mudei o nome, né, Gi? Ah, meninas. E as corujetes? Gostaram, corujetes? Ó, meninas. Aqui, ó. Mais ou menos... Aí, voltou. Aí. Voltou? Voltou.